Eu não sei o que tá se passando com você. Ninguém sabe. Mas de qualquer maneira, você foi muito bonita. Digna, desejando felicidade aos dois. Eu só espero que isso tenha sido verdade. É lógico que foi verdade, imagina. Realmente desejo toda a felicidade do mundo pro Cassio e pra Camila. Tu é com inveja dele. Não, você não precisa ter inveja. Você é uma moça tão bonita, tão cheia de vida, tão ativa, que isso vai aparecer. Ah, vai aparecer um cara seguro, legal, maravilhoso. Acho que eu não sei mais sonhar não, mãe. Mas não é sonhar, minha filha. É viver. Você vai vivendo, vai vivendo, até que você encontre uma pessoa que te completa, que te dá força. Aí você mergulha fundo. Eu mergulhei. Me afoguei. Não, mas o Cassio. Não, mãe. Não é o Cassio. Com o Cassio foi tudo um deslumbre. Foi super gostoso. Não tô falando do Cassio. Paulo. Dele eu gostei. Não, amei mesmo. Ele foi uma pessoa que apareceu. Assim como você falou. Vai aparecer outra pessoa. Pode aparecer, não pode? Tô péssimo, amor. Ah, não. Tô. E agora você acredita em mim, Laura? Olha. Mesmo que a minha boca diga que sim, no fundo, o que eu penso ainda... Ai, acredita, Laura. Ai, acredita. Eu vim só pra isso. Claro, Verônica. Você se expôs a tanto perigo. Só pra me dizer isso? Eu simplesmente não tenho direito de dizer que não acredito. Acredita sim, acredita. Mas não acredita sim. Acredita boca pra fora. Acredita forte. Acredita inteiro, tá? Lama. A gente vai se ver de novo? Claro. Claro. Mas não aqui, né? Lá do Rio de Janeiro. Eu vou ficar te esperando. Eu te telefono, Laura. E aí eu vou te ver. Vai, com certeza. Claro que vai. Vou. Vou sim. Vou te acompanhar até lá embaixo. A gente se despede por aqui, Lauro. Vou te levar até o carro. Não. Tudo bem. A gente... A gente se despede por aqui, Lauro. Vou te ver, sim. Vou te ver. Vou te ver. Vou te ver. Vou te ver. Em qualquer lugar. Tá. Mas quando você for me ver, vai acreditando em mim, tá, Lauro? Acredita mesmo. Tá? Tá. Tchau. 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 Fironica. 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 Eu acredito em você. Eu acredito em você. Não morre, não. Fironica.